Música Estão abertas as inscrições para estudantes interessados em participar do projeto Rondon. Para se candidatar a uma das vagas é necessário estar no penúltimo ou último ano da graduação e ter feito o projeto de extensão. Os selecionados irão participar da Operação Portal da Amazônia, no município de Vila Nova dos Martírios, no Maranhão. Do dia 25 de janeiro ao dia 10 de fevereiro de 2014. As inscrições ficam abertas até as 9 horas da manhã, desta sexta-feira, dia 16 de agosto. O currículo do candidato deve ser entregue na Pró-Reitoria de Extensão, a Proex. Mais informações pelo site www.el.br barra proex barra rondon ou pelo telefone 33714592. Legenda Adriana Zanotto